Isso é fascinante. Quê? Você acha que... Será que Xalatati quer que Azeroth sofra a mesma sina? Receio que seja justamente isso. Você precisa detê-la a todo custo. Eu? Mas ela sabia exatamente como me atingir. Acho que não sou a mais indicada. Sim, ela sabia que seu maior medo era ver sua família em perigo. Mas você terá que superar tal medo. Aceite quem você é. Eu sei quem eu sou. Será? Você está desequilibrada. Valéria... Se não fizer isso... Azeroth já está condenada. Eu sei quem eu sou e Satanás. Eu sei quem meufra e eu sei quem? Eu sei quem eu sou. Eu sei quem...